Olá, meu nome é Ismael dos Anjos e eu sou o editor-chefe do blog Sony Xperia. Em dias de frio muito rigoroso, como os que estão acontecendo nesse inverno no Brasil, não basta usar touca, cachecol ou um casacão. Você precisa usar luva. E com isso, às vezes fica muito difícil mexer no aparelho celular. Com o Xperia SP, isso não acontece não. Ele tem um modo luva que funciona tanto com luvas de couro, luvas de moto, como com luvas de inverno. Dá uma olhada só. Você pode navegar pela tela do aparelho, acessar suas redes sociais, clicar, fazer fotos, tudo normalmente. Como se estivesse com a ponta do dedo. Legal, né?